E a ministra do esporte, Ana Moser, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e defendeu a ampliação da prática esportiva escolar. E falou também sobre as inscrições que já estão abertas para o programa Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta foi um edital que já está no ar, já foi lançado pelo Ministério nesse mês de janeiro, porque esse calendário é importante, os valores estão defasados, porque não atualiza há muitos anos, mas nesse momento a gente tinha pouca margem para mudar. Então o mais importante é manter a política com o valor máximo que se espera dentro do número de atletas para serem beneficiados. Fazer com que a gente consiga estabelecer as práticas de esporte e atividade física junto às práticas de atendimento à população. Então a educação pública tem que garantir um volume de horas semanais, um volume de horas anuais de prática esportiva de qualidade para todos os seus alunos.